Minecraft mais os crafts são aleatórios Beleza, então como os crafts são aleatórios, vamos ver o que a madeira vai fazer É, ah, uma placa de pressão? Pra que que eu quero uma placa de pressão? Cara, agora deixa eu ver o que que essas florzinhas vai fazer, mano Ah, magma block e essa aqui Nossa, vidro Agora sim E o meu objetivo vai ser encontrar diamante Olha só, mano, achei um portal em ruínas Tá, deixa eu ver o que que tem aqui no baú Nossa, mano, olha o tanto de coisa boa que tem aqui Beleza, mano, achei uma vila Deixa eu ver o que que a abóbora dá Ué, uma picareta de ferro Tá, deixa eu procurar pra ver se eu acho alguma crafting table por aqui, mano Ah, achei Tá vendo esses blocos aqui? Esse diorito, granito, esse negócio assim Eu peguei algum deles pra ver o que que dá pra fazer Se fizer isso aqui Ué, carpete? Isso aqui com granito Bloco de carvão, olha, já é uma boa E com andesito Como assim diamante?